Gabriel Campos tinha 17 anos. Ele foi morto por disparos de arma de fogo na noite de quinta-feira em São José do Rio Claro. O rapaz foi atingido com pelo menos seis disparos na região da cabeça e morreu no local antes de ser socorrido. De acordo com informações, Gabriel estava na casa da mãe quando foi alvejado. A polícia ainda não sabe a motivação do crime e até o momento ninguém foi preso. O adolescente já tinha passagens policiais e há pouco tempo estava em liberdade. No dia 16 de abril, ele foi preso em Várzea Grande após roubar uma caminhonete Hilux de cor branca em São José do Rio Claro. Na ocasião, outros dois foram presos e com eles a polícia prendeu uma pistola calibre 9mm, um carregador de pistola, uma munição 9mm, um simulacro de arma de fogo, celular e dinheiro. O delegado está à frente das investigações para fechar o inquérito policial.